No exótico e misterioso Oriente, um cenário fabuloso e romântico para uma singular história de amor. Mácal, 1900, dos abastados salões da cidade cristã às sórdidas vialas do bairro chinês, a paixão e a violência, a intriga e a intolerância não conhecem fronteiras. Se voltas a pisar a cidade cristã, ando matar-te. Na longínqua China, que os portugueses revelaram ao mundo, um homem e uma mulher defrontam-se, disputam-se e apaixonam-se, desafiando os preconceitos de uma sociedade tradicionalista e cruel. Amor e dedinhos de pé, um filme de Luís Filipe Rocha. A paz e alegria aos filhos mansos da terra. Aleluia, Senhor, que deles será o reino do céu.